Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Lunar 2 Eternal Blue Complete no ultimo episodio conseguimos chegar nos Dominos of Fire e começamos a subir passamos por dois andares, estamos no terceiro tem um otário tentando pegar a gente, mas aqui não pode então vamos salvar a Lúcia e o mundo, vamos lá Tchau 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 burn 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 Help me out pretty kitty Víctory is mine O que é isso? 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 A vitória é minha! Mega Magic Flame! Póx shape? Mega Magic o jogo? Eu tô só com muito caro, mas... Deixando-se um desenho! É uma coisa a cada vez mais que euwallaria! Eu talvez por favor今回 enviá-la! T going? E aí? Tchou! Apoio. Loot, dragon, K. Aparece! Apoio! 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 Me ajuda, Pretty Kitty! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Tchau! Ehehehehehehehehehe O tarde! TASTE MY ANGER! Ah Não me a hand here Victory is mine Vamos acabar com a outra mão para ela não ficar procurando mais nada. A história vai ser diferente agora, seu Lost. Pode fazer essa carinha de mal o quanto você quiser. TASTE MY ANGER! Help me out, pretty kitty! A vitória é minha! Mega Magic Power! Ah, acho que isso vai me no meu poder dele. Oh, meu babá! Me ajuda, pronta filha! A vitória é minha! Mega Magic Flame! Roap e que ronda! Boa혀! puntos do screen por água добa cor, E aí, me dá uma mão aqui! Isso deve ajudar. Mega Magic Power! Não vai matar não, seu cara. Toma, otário. Desce aqui, sou inútil. Quase ter que fazer tudo de novo. Lúcia, Lúcia, sou inútil. Hero. Só que ainda não acabou, como sempre. Eu maldiçoo você, Lúcia. Você e seus macacos treinados. Interferindo nos meus planos. O mundo não merece ser recriado. Eu decidi destruir para sempre. Começando aqui e agora. Nada pode salvar você agora. Ah, agora é os dois lutando contra... Deite perante mim e espere sua destruição. Não há nada para você salvar agora. Zofar, você fez um cálculo fatal. O poder da humanidade é mais forte que qualquer poder que você possa ter. Seu fim é agora. Ah, eu sou Zofar, senhor das trevas. A hora chegou para pôr fim em tudo. Fala a boca e vá para o fight. Vamo ver se você aguenta então. Vamo ver se aguenta então. Agora. Sinta o poder. Haha. Não, isso não é possível. Eu não posso ser derrotado. Nunca. O poder das trevas e ódio nunca superará o poder da luz, Zofar. Nunca. O poder da humanidade não deveria ser tão forte. Isso é real? Não, eu usei códigos. Mas é. E tem levado você ao golpe fatal. O mundo não será... O mundo não será... Não virá você passar. Eu sou Zofar, arquiteto da anarquia, senhor das trevas. E mestre do... Sei lá... Destrução. Nunca estarei completamente derrotado. Nunca. Ah, eu vou que morra logo. Eu sou inútil. É isso aí. Acabamos com Zofar, finalmente. Acabamos com Zofar, finalmente. Oh, Heró. Lucia. Vocês estão bem? A justiça triunfou no final. Zofar pode finalmente ser história. Esse maluco mega mágico se foi pelo bem. E tudo graças a vocês, Lucia e Heró. Nós acreditamos em você. E agora o final feliz que nós sonhávamos chegou a esse final. Não poderíamos ter feito sem vocês. E graças a mim, né? Eu que estou jogando aqui. Bandinho grato. Eu que estou no controle. Bem, eu acho que Hiro fez o bom da sua palavra. Pode ser que ele não é ruim depois de tudo. Estou feliz que a paz retornou ao nosso mundo. Por enquanto, de qualquer jeito. Diga, Ruby. Agora que você tem algum tempo aqui, você não vem ao Pico estar bem comigo? Ah, seu Papa Anjo. Pico está bem? Bem. Seria bom andar com crianças dragões de novo. Está bem se você não quiser, Ruby. Eu não quero pensar que estou forçando você a nada. Não. Eu quero ir. Parece muito divertido. Ei, Hiro. Está tudo bem se eu seguir para o Pico estar bem, Kunal? Mas é claro. Bem, então acho que estou saindo para o Pico estar bem. Mas vamos ter uma explosão junto aí. Vamos esperar até as crianças dragões te verem. E Hiro, eu tenho isso para você. Leia. Você pode achar interessante. Apesar que uma vez fui conhecido como uma deusa alfina, eu sou agora Luna e permanecerei assim. Eu escolhi a felicidade e o amor como humana, uma mortal. Tal como eu não viverei para lhe dizer em pessoa. Eu tenho visto sua vinda, mas minha vida terminará logo antes que você nasça Hiro. Eu tenho apenas um arrependimento e é a Lúcia. Lúcia foi deixada para proteger a Lúcia, a Estrela Azul. Vivendo não para ela mesma, mas pelos outros. Ela espera silenciosamente pela Estrela Azul ser vivida. E agora ela espera sozinha. Eu quero ensinar a Lúcia tudo sobre o calor e o amor e a gentileza dos humanos. Mas essa chance agora fugiu pelos meus dedos. Hiro, você deve libertar Lúcia da servidão e solidão da Estrela Azul. Por mim e pelo amor. O meio está aberto para você, Luna. Alfina escreveu isso? Isso é certo colega. Então o que você está esperando? É hora do show, baby. Eu vi Lúcia indo para a guilda da mansão. Siga ela lá e vai nessa, cara. Pô, deixa eu falar com os outros primeiro. Voltar para casa desse jeito é quase como um sonho. Mas então a premiere da guilda nunca morre em um lugar nojento como o palácio de Zophar. Bem Hiro, isso foi uma boa aventura que tivemos. E pensar que se eu não tivesse encontrado você na floresta, eu nunca teria aprendido do que eu realmente sou feito. Hiro, você me ajudou a descobrir a força e decisão que eu nunca sabia que tinha. Obrigado. Agora posso voltar a minha vida que eu amo, a vida de dançarina. Hum, dançarina de salão. Hiro, nós passamos por grandes coisas, você e eu. Eu devo admitir, Hiro, que eu me diverti perseguindo você e seus amigos. Isso parece como aconteceu há muito tempo atrás, não? Quando a primeira vez nos encontramos e eu perdi meu senso de justiça. E você me ajudou a achá-lo de novo. Obrigado Hiro. Ei, você sabe de uma coisa? Eu acho que derrotando Zophar me fez o primeiro playboy herói do mundo. Legal né? Hiro, obrigado por tudo. Acho que era para nós nos separarmos e seguirmos nossas próprias aventuras. Estou certo que um playboy herói como eu não achará problemas para se enfiar. Apenas lembre chefe, viva sua vida sem arrependimento e sempre divida os águas e os oitos. Vejo você por aí. Hiro, tanto aconteceu desde que nos encontramos na espira azul. Você me mostrou tanto desse mundo maravilhoso. As brisas frias, o assoprar da tarde, o calor das areias na praia. E o mais maravilhoso de tudo, as pessoas gentis que o espírito não pode ser quebrado pela diversidade. Eu vi tantas coisas que eu nem imaginava até eu vim para esse mundo. Eu quero que a minha estrela azul seja assim como esse mundo algum dia. Isso é... Isso é meu sonho. Estou feliz que você foi a primeira pessoa que eu encontrei aqui. Obrigado Hiro. Lúcia, por que você não volta comigo para minha casa? Estou certo que o vovô ficaria animado em te ver. E você sabe, eu amaria o prazer da sua companhia. Tudo bem Hiro. Nós deveríamos ir. Todo mundo está esperando por nós. irmosаемся. Hiro cuida de Lúcia, não importa o que acontece. Não fuja da realidade como eu fiz colega. Fique de pé e em frente cara a cara. Ei Hiro, se você quiser voltar para a vovó, eu irei com você. Ei, por que você está dizendo seu Hiro? Você acabou dizendo que você iria ao Pico comigo? Oh, é certo. Bem, eu sabia disso. Bem Hiro, acho que você terá que fazer seu caminho para cá sem mim. Mas ao menos você tem a Lúcia para ter companhia. Eu vou voltar para o Vix do canal. Eu prometi me mostrar como vou me transformar em humano. Espero que ele não me faça estar imaturo como ele. Ei, quem você está te chamando de imatura ou tampinha? Ok, leia meus lábios. Você... Bem chefe, parece que o seu jogo vale a pena. Você salvou o mundo, pegou a garota no processo. Agora tudo que é Kamau, eu acho que é hora para... Voltar para acertar as coisas Kamau e Rakuli. Eu sei, eu sei. Não soa como eu, mas ei, está na hora. Ei, Ronfar. Se você tiver compresso, estou feliz de aceitar os seus dados como doação para a Hall da eBay. Vai ser mega legal, eu prometo. Pense sobre isso, ok? Agora que eu tenho experiência da luta com o Jofar, estou certo que posso viver a história rica e tradição aqui em eBay. Além disso, Hero, eu fiz de você um membro honorário da Gilda. Então volte e visite alguma hora, ok? Eu nunca esquecerei Lund por o que fez para mim e as outras crianças que ele corrompeu nos ensinamentos furíveis. Mas ao menos agora eu posso tentar esquecer. Agora que isso é parte do meu passado, eu posso dançar com a liberdade absoluta. Obrigado, Hero. Hero, sua força é admirável. O fogo nos seus olhos me lembra os dias que se passaram. Mas antes que eu possa seguir em frente, eu devo reavaliar tudo que uma vez eu tomei pela garantia. Estou deixando para achar alguma coisa que somente está no meu coração. E quando eu achar, minha vida seguirá. Eu nunca esquecerei a aventura que dividimos. Se um de nós estivesse lá, não estivesse lá. Não, não teremos conseguido. Fiquem em contato, ok? Ruby, Ronfar, Jean, Lamina, Leo e Nao. Pela união dos seus poderes, eu sou o capitão. Seus pensamentos e seu amor desse mundo viverão dentro de mim para sempre. Adeus. Então, você está pronta, Luciana? Sim, Hero. Vamos, Luciana. Nós deveríamos ir. O vovô Gwen está... É de pensar e preocupação. Mano, eu não posso esperar para chegar em casa. A primeira coisa que faremos é sete um quarto para você. A primeira coisa é fazer um quarto para você. Ensinar você como cozinhar. Assim você pode dividir as refeições. Se Ruby não tem todo o peixe, ela está brava e aposto que ela visitará a gente. Oh, Hero. O que está errado, Luciana? Eu nunca soube que ser estar com alguém poderia me fazer sentir tão maravilhosa. É diferente sentir o sentimento do que eu tinha na Estrela Azul. Luciana, você não está mais sozinha. Você nunca estará sozinha de novo. Nós estaremos juntos para sempre. Para sempre? Sim, para sempre. Você está certo, Hero. Claro que estou. Você duvida de mim? A pena, tire esses pensamentos da sua mente e vamos para casa. Tudo bem, Hero. Tchau! Você sabe, em alguns dias a Vila de Harpa está mantendo seu festival anual de Godaísa Anual. Eles celebram a bênção de Althena com canções e dança, e todos os anos eles têm uma competição que escolha a melhor cantora. Esse ano será você com certeza. Competição de canção em frente das pessoas? Eu não sei. Vou dizer, isso me faz você mais nervoso. Nós iremos ir pegando as crianças do Pico. Tudo que você tem que fazer é cantar, vai ser incrível. Lúcia, o que está errado? Nada realmente. Eu apenas desejo que pudéssemos continuar essa jornada para sempre. Oh bem, Lúcia, eu tenho que ser honesto. Estou pensando a mesma coisa. Depois de visitar o vovô, vamos pegar Destiny e ir para novas aventuras. O que você acha? Isso parece maravilhoso, héroe. Ok, então vamos chamar isso de plano. Eu não posso esperar. Isso será grande. Está os dois ali quem está guiando a Dash. Sim. 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 O que é isso? O que é isso? Bem, aqui estamos! Eu não posso esperar para contar com o Gwyn sobre todas as coisas que fizemos! Vamos, Lucia! Espera, o herói! Há ainda algo que eu quero fazer antes de falar com o Gwyn. Eu quero visitar o lugar onde eu encontrei você a primeira vez. Você quer dizer espira azul? Mas Lucia, eu não entendo. Você não precisa. Você fará isso para mim? Claro, Lucia! Você sabe que eu faria qualquer coisa para você! Eu quero ver! Lucia! 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 Esse mundo será difícil de esquecer. Eu vim amar tantas coisas aqui. O brilho da grama verde, a luz que brilha no céu e as crianças e as pessoas que a força de convecção brilha para erradicar o mal. Sim, a força interior dos humanos possui a magia gentil que pode reviver a estrela azul. Você tem a força e o poder para controlar seu próprio destino e esse é o maior presente de todos. Lucia! O que você... Lá vai a Lúcia! Lá vai a Lúcia, tem outra ideia imbecil! Não! Lúcia! Não, Lá vai... Não, Lá vai... Quando a nossa luta com Sofar, ele disse uma coisa que era muito verdadeira. Ele disse que eu não podia acreditar que eu não era capaz de acreditar no poder da humanidade. E então, Hiro, eu não podia acreditar em você. Não! Lucia, o que você está fazendo? Quando eu vim para este mundo, eu não sabia o significado da humanidade. Então, como eu poderia acreditar? Mas você mudou todo esse Hiro. Você me mostrou o poder da sua força inícara e fez me acreditar. Eu me voltei para a luta azul, muito riqueza do que quando eu saí. Por que você vê, eu agora sei que um dia, quando isso é restaurado, eu posso seguramente acreditar para as pessoas que vão cuidar do que você cuidar do que você cuidar do Lonar. E, Hiro, eu sei que esse dia vai eventualmente virar. Porque eu tenho o poder mais maravilhoso de tudo em meu coração. O poder de amor. O poder de amor. O poder de amor. Comeback, Lucia! Comeback. Lucia! Por que você está fazendo isso, Lucia? Eu nunca vou esquecer desse lugar. As pessoas aqui, eles vão viver em minha memória. 永遠. Eu tenho que ir, Hiro. Por favor, entenda por por que. Mas eu não. Hiro, eu tenho que voltar. A Estão azul precisa de mim. Tchau, Hiro. Eu sempre te amo. A continuou deixando claro que ela não acredita no poder da humanidade, apesar que não foi o poder de Alfina que derrotou o Zofar. Espera aí. Espera aí. Tchau. 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 Eu acho que você já sabe, Rubi. Mas Hiro é impossível. Ninguém tem que fazer isso agora. Você se matará tentando. Vamos Hiro, ela se foi. A pena esqueça dela. Não posso fazer, Ruby. Por que você não pode acertar o fato da que ela se foi? Porque... ela esta sozinha lá esperando e eu pretendo achar um meio chegar a ela com ela sem sua ajuda. Não, a idiota lá não viu nada do que a Luna escreveu pra eles. Ele vai tentar fazer a Destiny ir pra... Eu acharei um meio Lúcia. Apesar de você ser uma cabeça de vento. E é isso ai meu povo, chegamos ao final de mais uma série aqui no canal. Lunar Eternal Blue Complete. Zophar foi derrotado de uma vez. Lúcia só fez merda e cagada o jogo inteiro. E agora o povinho ai vai viver em paz, finalmente. Então vamos aproveitando ai o final. Esse jogo ai que é um espetáculo de animação do começo ao fim. Pois é, é mais animação do que jogo. Ai ta Jan dançando. E é isso ai meu povo, vamos aproveitando ai o final. Então até a próxima, tudo de bom e fui! Tchau! 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 E me and hope Will give worth again Benefits to me I'll find a quimbra of the life I should know But only that moment Can show me what I hold so dear Until that moment I'll find some comfort in the love Within my slumber Turn on your charm And hold me near Blue star above me Your mystic shimmer tells of love I should know Whisper your secrets To soothe my doubt and calm my fear Blue star above me When shadows lengthen And the dark looms ever closer Turn on your shine And hold me near And hold me near Blue star above me Wherefore I see Hello Bye Hello Bye 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti